Jordan Peterson, regra número 12, acarici um gato ao encontrar na rua. Eu tô horrível aqui porque esse título tem nada a ver com o capítulo e eu fiquei o capítulo todo lendo pra ver uma correlação e não encontrei. A única correlação que eu encontrei foi o seguinte, vamos lá. Nessa última regra, ele fala sobre o que ele queria dizer desde o começo, ele vai citando, citando, citando. A vida é sofrimento, a vida é caos. Na vida é caos, você tá se organizando pra tentar sobreviver no caos. Só que nesse capítulo ele vai falar sobre a filha dele que nasceu com um problema, teve que trocar o quadril, que ela caía. Olha, uma tristeza, só de ler, é uma tristeza por cima de tristeza, um caos na vida dele. E ele falando que todos nós, seres humanos, nós temos situações internas, que já acontecem, que nós processamos, que nós precisamos lidar. E ainda mais acontecem essas coisas externas. Por exemplo, agora, no ano de 2020, tivemos a pandemia e até agora estamos ainda vivendo essa situação. Só que não é porque veio uma pandemia do lado de fora que as questões internas, familiares e relacionamento, elas acabaram, elas continuam lá. E não tem como separar uma pessoa, ele fala, né? Não tem como separar uma pessoa das suas limitações. Quando você entra em um relacionamento, aquela pessoa que você tá apaixonada, super linda, maravilhosa, aquele seu amigo, aquela sua amiga, ela é linda e maravilhosa. Mas você tem que considerar também a parte das limitações que compõem essa pessoa. E olha que massa aqui, eu achei sensacional isso aqui que ele fala sobre as imperfeições daqueles seres humanos. Sensacional! Paredes são massas com portas e janelas, mas somente o vácuo entre as massas lhes dá utilidade. É sensacional! Que ele traz a imperfeição do ser humano como algo essencial. E é algo que faz toda a diferença. Nossa, é por isso que Deus falou para o apóstolo São Paulo, quando ele falou que ele tem um espinho na carne e ele se achava fraco. E Deus disse para o São Paulo, é na sua fraqueza que eu me mostro forte. É na sua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Muito top! Aí ele começa aqui a falar sobre a questão do sofrimento, da vida do ser humano, o que é preciso lidar. E olha que interessante. Talvez você possa começar percebendo o seguinte, quando ama alguém. Não é apesar da limitação do outro que você ama alguém. É por causa das limitações do outro. Não é apesar da limitação, é por causa da limitação. Nossa, esse cara é fantástico. Você não deve interromper a sua tentativa de tornar a vida melhor ou apenas deixar que o sofrimento exista. Porém, parece haver limites do caminho do aprimoramento. Os quais talvez não queiram nos ultrapassar, sob pena de sacrificarmos nossa própria humanidade. Ele diz o seguinte. Ontem aqui entra o gato aí, que eu consegui fazer uma... E eu também li essa parte aí dessa regra. É o seguinte. Quando você está acreciendo um gato, você parou ali a sua vida para fazer um nada. Então, o que ele quer dizer com esse capítulo? Apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo à sua volta, tire um tempo ainda para você viver. Para você fazer aquilo que você gosta. Para você desfrutar do seu dia a dia. Para que tudo que você veja à sua volta não seja apenas sofrimento. Tire uma coisa que você possa fazer que vai trazer alegria para não ser tudo sofrimento. Entendeu? É muito top. Não, esse capítulo aqui fechou com chave de ouro. Reserve um tempo para conversar e pensar sobre a doença ou qualquer outra crise. E como deveria lidar com ela a cada dia. Ele diz assim, então se planeja para o problema, você já está com o problema. Se planeja para ele, como é que você pode se planejar? Esse livro, enquanto eu estava lendo ele, ele tinha momentos que eu tinha que parar para responder aos questionamentos que ele fazia. Era uma terapia aqui, esse livro aqui. Não fale ou pense sobre ela de qualquer outra forma. Se não limitar o seu efeito, você ficará exausto e tudo começará a desmoronar. E isso não ajuda em nada. Você está em uma guerra, não em uma batalha. E uma guerra é composta por várias batalhas. Você deve estar bem em todas elas. Quando surgirem preocupações relacionadas com a crise, em outros momentos, lembre-se de que você pensará nelas durante o período reservado para tal. E isso geralmente funciona. As partes do nosso cérebro que geram ansiedade estão mais interessadas no fato de haver um plano do que em seus detalhes. Esse momento reservado não deve ocorrer no fim da tarde ou noite. Porque você não conseguirá dormir. E se não conseguir dormir, tudo vai desmoronar ainda mais rápido. Eu já acho que ele diz o seguinte. Olha, você está passando por um problema? Primeiro, planeja como é que você vai atingir, agir, lidar com esse problema. Segundo, procure alguma coisa que você possa desfrutar com o seu dia para tirar o foco do seu problema. Não pense no seu problema de qualquer jeito. Pense em algo estratégico, em algo planejado, como é que você vai lidar. Porque senão, você vai desmoronar ainda. Cristo ordena seus seguidores a depositarem sua fé no reino celestial de Deus na verdade. E isso é um ato de coragem. Aspre alto. Faça um desejo para uma estrela e depois aja coerentemente. Corretamente. De acordo com essa aspiração. Uma vez que esteja aliado com os céus, poderá se concentrar no dia. Tenha cuidado. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Aquilo que tiver seu alcance, faça. Arrume o que está desorganizado e deixe o que já está bom, melhor. Ou seja, não deixe que o caos venha. Você se antecipa para o caos. E é isso que ele traz aqui nesse último capítulo. Embora a vida, em resumo, né? Embora a vida seja só sofrimento, não significa que você deve viver sempre sofrendo. E tudo muda de acordo com o seu foco, né? Onde está o seu foco. E é isso aí. Valeu, partiu. E esse aqui foi mais um livro de Jordan Patterson. Doze regras para a vida. Um antídoto para o caos.